Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Chocolate com Pimenta, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você irá receber sim todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no joinha porque ele é super importante. Escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Vamos ao vídeo. Aninha e Dona Mocinha estão conversando e a Dona Mocinha diz Ana, me diga, por que resolveu fazer esse jantar, hein? Ah, vai anunciar o noivado com Sebastia e a Aninha diz mais do que isso, Dona Mocinha, eu tenho uma grande notícia. E a Dona Mocinha fica super curiosa e diz conta a conta, que notícia é essa, Aninha? E a Aninha diz saber apenas no jantar, Dona Mocinha, mas esteja certa de uma coisa, todos ficarão surpresos. Enquanto isso, a Márcia está falando com o Vivaldo. E o Vivaldo diz, eu fico muito feliz com a sua visita, Márcia, mas agora eu não posso cuidar da minha unha encravada, estou no meio do expediente. E a Márcia diz, ai, mãe, que eu só vi para dizer que o senhor pode contar com a minha pessoa, porque deve é. E o Vivaldo diz, eu sei que eu posso contar com a sua pessoa, Márcia. E a Márcia diz, ainda mais nesse momento tão difícil. E o Vivaldo diz, que momento? E nisso, Jezebel entra e diz, Vivaldo, eu vim oferecer a minha solidariedade. Meu querido, o Vivaldo diz, o que está acontecendo? Que tanta solidariedade é essa? E a Márcia diz, ai, mas eu sei que o senhor quer chorar, quer despencar. Mas olha, eu sei que como homem, como prefeito, o senhor não quer dar prova, demonstração de fraqueza. Eu compreendo. E a Márcia afasta Jezebel do Vivaldo e diz, talvez se essa senhora sair daqui, nós possa conversar na intimidade, não é? É, ô, ô, minha senhora, será que a senhora não vê que o seu prefeito quer ficar sozinho com a minha pessoa? E a Jezebel diz, eu não vi na porta nenhuma placa, dizendo que ele queria falar apenas com você. Aliás, eu duvido que ele queira falar com você, sua escandalosa. E a Márcia dá risada e diz, escandalosa, ae, ui, a correr mão de escada. E a Jezebel diz, a maçaneta, o Vivaldo grita, pare, chega, digam o que há. E nisso o Danilo chega e diz, tchiu, tchiu, só agora eu fiquei sabendo, a tia Bárbara foi embora com o circo. Ela fugiu com o circo, o Vivaldo chega a desmaiar de susto. Enquanto no hotel todos estão comentando, porque a Bárbara fugiu com o circo. E a Margot diz, eu sabia que essa história ia acabar mal, mas não sabia que a Bárbara teria tanta coragem em fugir com o circo. E o Guilherme diz, mas é, ela fugiu mesmo. E a Gigi diz, é verdade que ela foi serrada ao meio, o Guilherme diz, sim, eu vi. E ela gritava como se fosse verdade, a Margot diz, e grita, a especialidade da Bárbara. Mas você foi no circo ontem, Guilherme, com quem? Guilherme não diz nada e vai para o quarto. Margot vai atrás do Guilherme e pergunta com quem ele foi para o circo. E o Guilherme diz que foi com a graça. E a Margot diz, ah, desistiu de uma irmã e partiu para a outra, Guilherme. E o Guilherme diz, a graça é apenas minha amiga, está me dando força. Depois que a Celina resolveu casar com o conde, ela tem sido uma grande amiga para mim. E a Margot desabriu o olho, Guilherme. Você vai acabar caindo nesse golpe, não vê que a graça ama você? E o Guilherme diz, vê maldade em tudo, Margot. Ela é apenas minha amiga, eu não sinto nada por ela. E a Margot diz, é, mas com certeza ela sente por você e você vai acabar caindo nesse golpe. E o Guilherme diz, que golpe? E a Margot diz, descubra por você mesmo. E na casa da Aninha, Tio Margarito está finalizando o bolo em formato de coração. E a Daia diz, mas será que um dia eu irei de ter um bolo desse? E o Astolfo diz, acho que sim, você ainda dá para o gasto, Daia. E o Tio Margarito diz, mas garremão de rastasa para Daia, seu Astolfo. Enquanto isso, todos os convidados para o jantar chegam na casa da Aninha. E a avó Carmi está lá reclamando porque o sapato está apertando os pés dela. Ela senta numa cadeira e tira o sapato. E a Marcia diz, eu ia bom, mas é para ficar chique bem. E a avó Carmi diz, eu ia, mas que se é para ficar chique, para se sentir tudo apertado assim, não quero, Marcia. A avó Carmi tira os dois sapatinhos. E o Timóteo diz, é, mas eu também não gosto dessas coisas de chiqueza, o bão mesmo é tomar leite direto, tirado da vaca. E a Marcia diz, ia, mãe, você é um leitão mesmo, Timóteo. A avó Carmi diz, mãe, parem de brigar, parem de brigar. E enquanto isso, na casa do Vivaldo. Vivaldo furioso diz, é por isso que toda a cidade ria de mim, Danilo. Viram a serigaita da sua tia no circo sendo serrada ao meio? E o Danilo diz, ela não é serigaita, é sua esposa, titio. E o Vivaldo diz, que espécie de esposa é essa que foge com o circo? E o Danilo diz, ela quis dar o troco no senhor. O senhor fez o que não devia mais do que uma vez. E ela quis dar o troco. E eu avisei várias vezes para o senhor tomar cuidado. E o Vivaldo diz, o que será de mim agora? Nas próximas eleições, os meus eleitores não me elegem nem para vereador. E o Danilo diz, ah, titio, esquecerão de tudo, facinho. E o Vivaldo diz, que a vida dele está de pernas para o ar. E o Danilo diz, eu vi duas damas lá consolando o senhor. E o Vivaldo diz, eu nunca mais quero ver uma mulher na minha frente. E o Danilo diz, é, porque a gente sempre fala a mesma coisa. E acaba sempre correndo atrás de um rabo de saia. Vivaldo diz, quer saber? Eu vou no jantar e na casa da viúvinha. Você não vem, Danilo? E o Danilo diz, é, não. E o Vivaldo diz, eu vou mostrar para todos que eu não estou derrotado. Enquanto na casa da Celina, Celina não quer ir no jantar ao lado do conde. E o Reginaldo diz, que tem que ir. E, nisso, o conde chega e diz que quer ir de braços dados com a cabritinha. Mé, mé. E o Sebastião e o Maurício chegam em frente à casa da Aninha. E o Sebastião diz, ah, Maurício, em breve isso tudo será meu. E o Maurício diz agora que você se deu bem, Sebastião. Por que não convence o vovô em permitir que eu namore com a Selma? E o Sebastião diz, eu penso exatamente como titio. Vá arrumar alguém rico para se casar, Maurício. Diz o Sebastião e Maurício Wenzel, Jezebel, os cumprimenta. Logo em seguida, o conde e a Celina e a Graça, Jezebel os recebem também. E o conde já vai pegar salgadinhos e manda a Celina pôr no bolso também. E a Celina diz que é isso, que vergonha. O senhor vem para a festa para roubar salgadinhos? E o conde diz, é claro, ninguém está vendo. E a Selma diz, eu estou vendo que coisa feia, seu pão duro. E o conde começa a brigar com a Selma. Ele olha para o Maurício e diz, o que você está fazendo com ela em casa, gente? Se entende? E a Selma diz, eu sou convidada da festa. Estou trabalhando como secretária para a dona Ana Francisca. E o conde diz, deixa eu pôr a mão na fábrica. Você será a primeira a ser demitida. Nisso, Vivaldo. Chega, Jezebel, cumprimenta. Márcia vai cumprimentá-la. Márcia puxa o Vivaldo para um lado, Jezebel para o outro. Aquela confusão. Nisso, o doutor Paulo se aproxima e diz que se o Vivaldo quiser um calmantezinho, ele arruma. O Vivaldo grita e diz que não está nervoso. Enquanto a Olga, o Terenço e a Maria da Cássia estão indo para a festa na casa da Aninha. O Danilo vai falar com a Olga. E o Terenço diz, não é lugar de ficar conversando no meio da rua. E a Olga diz, ah, papai, vão na frente. Eu fico falando com o Danilo. A Olga pergunta se o Danilo não vai à festa da Aninha. O Danilo diz, não, me admira você. E a Olga diz, agora ela é minha amiga. Ela me convidou. Eu não guardo mágoas. E o Danilo diz, você é tão superior, Olga. E eu vim agradecer porque você tem cuidado tão bem da Estelinha. E a Olga diz, coitadinha. Amanhã eu vou lá brincar com ela, Danilo. Agora eu preciso ir ao jantar. Danilo fica encantado com a bondade da Olga. E o Peixoto fica observando de longe. Nisso, a Aninha chega ali. Na sala para a festa, todos aplaudem. A Aninha agradece por todos estarem ali. A Aninha emocionada diz, hoje é uma noite muito especial. Vocês todos estiveram o tempo todo ao meu lado durante os últimos dias. E foram dias difíceis. A Aninha olha para o Tunico e diz, bom. E é justo agora, no momento de felicidade, que todos estejam aqui comigo para comemorar. Vamos brindar a minha felicidade. Todos aplaudem. O Vivaldo alcança uma taça para a Aninha. Enquanto isso, o Danilo vai falar com o Guilherme. E o Danilo chega falando a minha tia. Fugiu com o circo. Fugiu com o circo. Me diga. E eu fiquei em casa o dia todo, cuidando da Estelinha. Onde já se viu uma mãe de família fugir com o circo. Esse mundo está de pernas para o ar. E o Guilherme diz, seu tio Danilo. E o Danilo diz, ele está mais preocupado com os votos do que da Estelinha. Eu acho que no fundo ele merece. E o Guilherme diz, eu sei. Mas quanto ao rapto do Tunico. Eu andei fazendo umas perguntas por aí. Você sabe como eu, como advogado, sempre conheço certos tipos, né? Um dia defendo um vigarista, um dia um ladrão, né? E quando precisa, sempre tem um para quem perguntar. E o Danilo diz, o que você descobriu? E o Guilherme diz, você estava certo. Tem algo de errado no rapto do Tunico. E o Danilo diz, como assim? E o Guilherme diz, Danilo. Eu só ouvi alguns comentários, na verdade. Ninguém soube me dizer ao certo. Mas parece que os vigaristas tinham um cúmplice. Um cúmplice próximo à família do menino. E o Danilo diz, próximo da família. E o Guilherme diz, exatamente. Parece que o sujeito que raptou o Tunico frequentava um bar aqui na cidade de quinta categoria. E ele foi visto nesse bar acompanhado por um sujeito muito bem vestido. E o Danilo diz, é alto, baixo, magro, gordo. E o Guilherme diz, ninguém soube me dizer. E o Danilo diz, já sei. Já sei, é um mordomo. O mordomo da Jezebel. E o Guilherme diz, ai Danilo, nem sempre a culpa é do mordomo. Isso só acontece nos romances, Danilo. Não se precipite. E se você quiser saber toda a verdade, fique de olhos abertos. Mais cedo ou mais tarde, você irá descobrir tudo. Enquanto isso, a dona mocinha entra na cozinha, na casa da Aninha e vê o bolo em formato de coração e elogia o tio Margarido. E o tio Margarido diz que um dia há de fazer um bolo igual aquele para a dona mocinha. Dona mocinha e o tio Margarido levam o bolo para a festa após o jantar. E todos aplaudem. E o Sebastião diz, nossa, seu Margarido não é um bolo, é uma escultura, é uma obra de arte. E o tio Margarido fica feliz, agradece o elogio. E a Márcia diz, ou bem, é, porque o bolo é em forma de coração, Aninha. E a Aninha diz, logo, você saberá. E a Bernadette diz, eu não gostei, coisa boba, bolo em formato de coração. O Fabrício se aproxima da Bernadette. A Bernadette joga o Fabrício longe e diz que se ele chegar perto dela mais uma vez, ela taca ele em cima do bolo. Nisso, Aninha diz, é hora do discurso. Prometo ser breve. E a Aninha emocionada diz, eu quero agradecer a todos do fundo do meu coração. Obrigada por terem ficado do meu lado e ajudarem eu ter o meu filho de volta. Quero agradecer a você, Jezebel, por ter doado joias para ajudar a pagar o resgate. Jezebel finge estar emocionada, diz minha irmãzinha. E a Aninha continua e diz ao Conde Claus, que fez um cheque generoso. E a Celina diz, você, velho pão duro. E o Conde diz, eu sou manjinho. A Aninha continua e diz ao Vivaldo, que está aqui, apesar das dificuldades em família. Ao delegado Terêncio e toda a sua família. E o delegado, gente, tirou o dinheiro de suas economias para me ajudar. E a Olga, falsa, se aproxima e diz, oh Aninha, eu por mim teria dado todo o meu dote para ajudar o seu filhinho. Aninha olha para a Olga, pega na mão da Olga e diz, e pelo abraço de solidariedade da Olga, que mostrou que nos momentos mais difíceis, sabe ser uma grande amiga. Aninha olha emocionada para a sua família e diz, a minha família, eu gostaria de agradecer muito por terem ficado ao meu lado o tempo todo e por fazerem de tudo para me ajudar. E eu também quero agradecer o Danilo. Ele não está aqui, mas tentou ajudar. Apesar de não ter conseguido trazer o meu filho de volta, Aninha chora, mas eu falar do Danilo. Aninha diz, bom, também quero agradecer a Roseli, ao doutor Paulo, à Lili. Quero agradecer absolutamente a todos vocês e por isso eu decidi. Eu não vou mais vender a fábrica, todos aplaudem. E Aninha diz, eu não posso tirar a fábrica dessa cidade que ficou inteiramente ao meu lado. Ao meu lado, inteiramente, todos aplaudem felizes. E Aninha diz, é alguém que tem sido um amigo, um companheiro, um pai para o meu filho. Um verdadeiro herói, Sebastian, todos aplaudem. E este bolo é para ele, é para você, Sebastian. Sebastian se aproxima da Aninha e Aninha. Diz hoje, Sebastian e eu anunciamos para todos o nosso noivado. Que vamos nos casar. Olga fica toda feliz. E o Sebastian entrega o anel de noivado para Aninha. Todos aplaudem. Aninha visivelmente não está feliz. Enquanto isso, no hotel, o Danilo vai para a saída. A Margot pergunta por que ele não está no jantar na Aninha. E o Danilo diz, ela fez uma comemoração para agradecer a todos que ajudaram a ter o Tunico de volta. E a Margot diz, por que você não foi? E o Danilo diz, eu tentei ajudar, mas não consegui. Eu não consegui, eu sei que eu fui no lugar certo. Eu fui direitinho onde o Sebastian me falou. Mas o Sebastian acabou salvando o menino. Agora, a Aninha acha que ele é um herói. Margot diz, quem diria o Sebastian um herói? E o Danilo diz, você sabe de alguma coisa? E a Margot diz, bom, não, não. Eu não sei de nada, não. Eu só estou sentindo que tem alguma coisa no ar. E o Danilo diz, eu também. Sinto, bem que eu gostaria de descobrir toda a verdade. E a Margot diz, para impedir que a Aninha caia nos braços dele, não é? E o Danilo diz, os dois se merecem. Mas bem que eu gostaria de acabar com a alegria dele. Enquanto na casa da Aninha, todos brindam o noivado da Aninha e do Sebastian. A Marcia se aproxima da Aninha e diz, Aninha, vamos conversar na cozinha, vamos? E a Aninha vai conversar com a Marcia na cozinha. E a Marcia, você está doida de ficar noiva do Sebastian e Aninha? E a Aninha diz, Marcia, você disse que não gostava mais dele. E a Marcia diz, oh bem, não é que eu não gosto, eu não suporto, tem horror a ele. Ele não presta. Nisso o Sebastian se aproxima e diz, já está fazendo a minha caveira, não é, Marcia? Olha, Aninha, eu só queria que você soubesse de uma coisa. Os meus sentimentos por você são puros. Agora, se você prefere acreditar no que a sua priminha, a Marcia, está falando, fique à vontade, só não se esqueça o belo exemplo que ela deu. Foi flagrada no hotel com o homem casado. Marcia fica toda sem graça, a vó Carme. Olha, eu pedi o margari e desmai, olha, foram tudo para a cozinha, vai dar briga, vamos lá. Vó Carme, tio Margarido, daí Timóteo, chego na cozinha, a vó Carme já chega falando aí aqui, e eu quero saber por que você está tudo enfurnado aqui dentro. Por quê? Enquanto isso, o conde e a Celina estão conversando e o conde está convencendo a Celina a não fazer uma festa luxuosa no casamento, porque é um desperdício. E a Celina diz que ela quer uma tiara de brilhantes para usar em cima do véu. No casamento, o conde quase tem um troço, enquanto a Alga e a Graça estão conversando, e a Alga diz, finalmente, a viúvinha vai casar com o Sebastião, logo eu terei o Danilo só para mim. Enquanto na cozinha, gente... A Aninha diz, vovó, não estamos brigando, a Márcia apenas quis conversar comigo, e a Márcia diz, eu só vim dizer, vó, para a Aninha, que esse sujeitinho aí não presta, que eu sou contra o casamento, e o Timóteo diz, a Aninha, se você quiser eu tiro ele daqui a soco, e a Márcia diz, isso, isso? Márcia diz, o pai, ele me ofendeu, sabe o que ele disse de mim? Disse que eu não tenho moral para falar dele. E o Timóteo Margarida diz, você disse isso, rapaz? Você disse isso para minha filha? Você disse? E é com muita vergonha que eu tenho que dizer que eu concordo com o senhor, porque você, Márcia, não tem moral para dizer que foi desenganada, que foi desiludida. Agora que te conheço bem, Márcia, eu pergunto aonde que foi parar a deseducação que eu te dei, porque você, Márcia, que vive atrás de homem casado, Márcia, e só o dia que eu sei casar, eu vou esquecer a vergonha que você fez eu passar. Tio Margarida chora, Márcia chora, Sebastião fica aliviado, e a Márcia diz, o paizinho é diferente, o que esse sujeito fez comigo é diferente, pai. E o Tio Margarida diz, que diferente o quê? O Márcia, agarremão. E o Sebastião, todo falso, diz, ai, Aninha, eu não quero que você brigue com a sua família, se você não me quiser mais, eu vou entender. E a avó Carmen olha bem para as fuças do Sebastião, vai andando em direção a ele e diz, olha, você sabe que eu continuo olhando e continuo não gostando do C. é, olha aqui, oh, Aninha, eu sei que ele ajudou a salvar o nosso menino Tunico, eu devia de estar agradecida, mas não agradeço, no fundo do meu coração não agradeço, porque, vou ficar me olhando com raiva por Sebastião e diz, porque eu sinto cheiro de coisa ruim nele, eu sinto, você tem zóia de largarto. Tem sim. E olha aqui, oh, Aninha, eu nunca hei de fazer gosto nesse casamento, nunca. Vó Carmen, mostra a língua para o Sebastião e sai. Tio Margarida vai atrás da Vó Carmen e Aninha diz, esperem, por favor. E o Sebastião, todo falso, diz, ai, Aninha, por favor, se você estiver arrependida do nosso noivado, diga agora. E a Aninha diz, eu não me arrependi, Sebastião, nós estamos noivos, esse anel é a prova do nosso noivado. E a minha família terá que aceitar você, Sebastião, porque eu vou me casar com você. E a Aninha vai contra todos da família e diz que vai sim casar com o Sebastião. E esse foi o capítulo do dia, o que vocês acharam? Gente, eu amei o que a Vó Carmen disse, você gostou? Escreva nos comentários, muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.